Olá pessoal, venho rapidinho falar sobre farm de Ancient Coin, Bloodmark e Bloodmeadow aqui em Rechanta. Então é o seguinte, deixa eu desfazer isso aqui que eu estava mostrando para outra pessoa. Bom, Ancient Coin, tanto aqui quanto nos Helios, é no mesmo lugar. Você vai no Landing e o NPC que se localiza aqui onde eu coloquei um, vai te dar as 6 Quests para que você faça o farm seu semanal de Ancient Coin. Você pega 23 Ancient Coins por Quest. Além disso, você pode farmar Bloodmark, onde? Nos Campings. Todos os Campings, todos esses Campings aqui, do mapa inteiro, aqui também, todos os Campings, quando estão para sua facção, por exemplo, eu estou com Asma agora, então se tivesse azul, estava para mim. Se tiver verde, está para Helio. Se tiver rosa, está para Balaur. Mas enfim, Bloodmark, você vai no Camping, pega as duas Quests, faz as Quests, quando entregar você vai receber Bloodmark e uma Bloodmeadow. Então, cada um desses daqui, pelo mapa inteiro, te darão Bloodmark e Bloodmeadow. É um excelente lugar para você que está começando aí. Então, você vai farmar em Rechanta, Ancient Coin, aqui, nesses lugares aqui que estão marcadinhos em azul, bem clarinho. Vai farmar Bloodmark, onde eu coloquei com vermelho aqui, e Bloodmeadow, uma cada Camping. Mas você também pode farmar Bloodmeadow nos Fortes. Quando o Forte, deixa eu tirar essa marcação, quando o Forte está para sua facção, Crotã, Mirém e Quizes, quando está para sua facção, você tem a possibilidade de fazer uma instância, level 61+, se eu não estou enganada. Nessa instância, que vai aparecer aqui, aqui e aqui, você vai farmar AP, vai farmar Bloodmeadow e vai farmar Ceramiummeadow. Ceramiummeadow é para aqueles que querem pegar 7 de Rank, ok? Essa instância funciona o seguinte, Você vai com um grupo de 6 pessoas, para lá, para matar mobs, balaurs, e no final, o boss tem um tempo. Quanto mais rápido vocês matarem, mais chance de coisa pode aparecer. E assim, eu falei que farma Bloodmeadow e Ceramiummeadow, só que também aparecem as Ancientes Manastones, enfim, Composite Manastone, tem bastante item lá. Funciona o seguinte, O forte tem que estar para sua facção, pode ser um forte, dois fortes, ou os três fortes, não importa. Se for um forte só, a instância vai aparecer sim, e você faz em um forte só. Se tiver em dois, você vai fazer nos dois fortes. Se tiver em três, você vai fazer nos três fortes. Então, é ótimo para farm de AP, Bloodmeadow e Ceramiummeadow. Você pode fazer essa instância, se tiver, lógico, o KKM para você, para sua facção, você pode fazer todo dia. Então, Rechanta é um ótimo lugar para você formar Anciente Coin, fazendo as seis quests, pegando 23 por quest. Bloodmark, fazendo os campings, e também Bloodmeadow, um Bloodmeadow por camping. Bloodmeadow e Ceramiummeadow, nos fortes, fazendo KKM, ou Upper Abyss, como o pessoal fala. Outro lugar que você pode farmar BM, Bloodmark, é em Leavingshore, fazendo os campings de Leavingshore, ok? Anciente Coin, você pode farmar na instância solo, chamada Link Gate. Lá você entra, e você pega a quest, que já vai te dar um tanto, e no final, o boss final, você tem um montante a mais, random, que você pode conseguir. Lembrando que lá em Link Gate, é o seguinte, tem para você fazer uma chave, três chaves, cinco chaves. Uma chave é mais fácil, três chaves é médio, e cinco chaves já é complicado. Mas o que vale, é você ir para a farm, então, compensa. Compensa você fazer solo todos os dias, reseta todo dia. Compensa vir aqui fazer a semanal, de Anciente Coin, toda segunda-feira reseta. Então, você faz uma vez na semana, na segunda-feira vai resetar, você vai poder fazer de novo. Os campings também, você faz a semana, aí depois reseta, você pode fazer de novo. E KKM, ou Opera Beast, depende de como o pessoal fala, é todos os dias. Então, você tem muita chance de ficar farmando essas coisas que você precisa. Então, monte seu grupo, faça essas coisas, e consiga os seus sets. Sets, set de BM Mítico, set de BM Eternal, set de Rank, seja qual set for, de Anciente Coin, Mítico ou Eternal, vale muito a pena. Além disso, lembrando que, quem aí está farmando Anciente, já terminou de pegar o set, continua a farmar, porque Anciente está valendo ouro. Ok? Então, faça dinheiro com Anciente, que vale muito a pena. É isso que eu tenho para o vídeo de hoje, se você gostou, dê o seu gostei aí, se não gostou, tem a opção também, comente se for preciso, se quiser acrescentar alguma coisa que você saiba. Enfim, fique à vontade, ok? Então, bom up para todo mundo, porque agora até o 75 e bom jogo. Aproveite! Obrigado.